Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Oscar e Amanda, da escritura irlandesa Regina Maria Roche, que foi publicado pela primeira vez em 1796. Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras de cabeça baixa levavam o lenço ao roxo e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o cedo. Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu também, encerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo as lamentações de minha mãe e suas amigas. Nesse instante assomava a porta um parente nosso, o reverendo Padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar. Vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais perturbou-se. — O que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente. As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar do Padre Carlos o pranto e evitarem os seus remorques, não proferiram palavra. — Tomei eu a mim, respondeu. — Foi o pai de Amanda que morreu, disse mostrando-lhe o livro aberto. Nosso repertório romântico era pequeno. Acompanha-se de uma dúzia de obras entre as quais primavam a Amanda e Oscar, Sainte-Claire das Ilhas, Celestina e outros de que já não me recordo. Essa é uma das minhas passagens favoritas da autobiografia intelectual do José de Alencar, chamada Como e Porquê Sou Romancista. Ele conta esse episódio muito engraçado, através do qual eu fiquei conhecendo esse romance incrível dessa escritora irlandesa que eu desconhecia e que tem um nome tão brasileiro, Regina Maria, uma coisa muito brasileira para ser uma pessoa da Irlanda. Mas essa escritora irlandesa do século XVIII, com esse romance Oscar e Amanda, rivalizou em popularidade os Michel e Gildolfo de Anne Hathcliffe, e isso foi uma proeza na época para ela. E esse livro é muito pouco conhecido, mas ele, felizmente, será relançado brevemente pela editora Pedra Azul por uma tradutora incrível, Maria Aparecida. Aparecida, inclusive quem quiser dar uma olhadinha no canal da editora Pedra Azul, tem um vídeo em que a Maria Aparecida fala sobre o monte que já foi lançado pela Pedra Azul e sobre o processo de tradução que já está acontecendo de The Children of the Abbey, de Regina Maria Rocha, que nessa minha edição aqui está com Oscar e Amanda, mas eles vão publicar com o título Os Filhos da Abadia, por motivos puramente comerciais. Mas, sem mais rodeios, vamos falar aqui um pouquinho de Oscar e Amanda, que é um livro, gente, sensacional, um dos melhores livros românticos que eu já li na vida, eu sou apaixonado por literatura romântica e, assim, achava que já tinha lido os melhores livros românticos da minha vida até eu ler esse livro aqui, que é simplesmente incrível, incrível mesmo, né? E eu fico, assim, super indignado em saber que uma obra como essa não é mais tão divulgada, não é conhecida do grande público, né? Tão injustamente. Bom, e pra facilitar a compreensão de vocês, assim como no blog, eu não vou contar a história da mesma forma como ela contada aqui no livro, né? Porque aqui há idas e vindas no tempo, eu vou contar as coisas na ordem cronológica correta mesmo, pra que fique mais fácil pra vocês compreenderem, né? Aqui vai contar a história do conde de Dunraith, que ele deseja muito ter um filho homem e a sua esposa tem sérios problemas pra engravidar. Então, pra suprir esses instintos paternais deles, eles acabam acolhendo uma jovem órfã, né? Eles criam essa menina, que aqui no livro eu não lembro se aparece o nome dela, se aparece uma, duas vezes perdidas aqui no livro, não me recordo. E aí, o que é que acontece? Pouco depois que eles acolhem essa garota, a senhora de Dunraith acaba engravidando e ela morre quando a criança nasce. Essa criança não é um homem, é uma menina chamada Malvina. Depois da morte da mãe da Malvina, né? Aquela que era a sua protegida decide abandonar a casa e o conde se sente muito infeliz e sozinho, tendo que cuidar daquela criança. Ele decide, então, ir atrás dessa menina, pede pra ela voltar, pra ela cuidar da filha dele, né? E ela acaba aceitando, né? Ela não tem ninguém na vida. E quando ela aceita, certamente já é com alguma intenção. E ao que parece, né? Ela consegue as suas intenções. Ela se torna a nova Lady de Dunraith. E ela também fica grávida e dá luz ao menino? Não. Não é um menino, né? Como o conde queria. É outra menina, dessa vez, Augusta. E aquela clássica história, né? Da madrasta má. É claro que a Lady de Dunraith vai dar mais atenção. Aliás, toda e exclusiva atenção apenas para Augusta. Ela não vai dar a mínima pra Malvina, né? E as meninas crescem com essa diferença, né? Uma sendo sempre mais privilegiada do que a outra. E aí, um belo dia, aparece lá, no cachelo de Dunraith, um jovem militar chamado Fitz Allen. E as meninas ficam todas muito animadas com ele, porque é um rapaz muito bonito e tudo mais. E ele acaba se apaixonando por qual das duas? Pela Malvina, né? Que é a mais desprezada, que é a mais ali deixada no campo. E Malvina corresponde imediatamente, claro, a ele. E deseja muito casar com ele, mas tem essa questão das diferenças sociais. Ele é um pobre jovem militar. E o pai dela jamais aceitaria um casamento tão desigual. Então, o que é que acontece? Malvina decide fugir com Fitz Allen. E a Lady de Dunraith fica super satisfeita com isso, porque isso foi o que fez o conde de Dunraith Deserdar Malvina, né? E assim, toda a fortuna dele vai ficar para a filha dela, que é a Augusta. Embora ela também tenha morrido de raiva, porque ela que queria fugir com o Fitz Allen. E aí, Fitz Allen e Malvina casados vão ter dois filhos, e esses filhos são Oscar e Amanda. E eles vão passar por muitas dificuldades, porque é uma família pobre, sem recursos. Fitz Allen tem sérios problemas financeiros. E aí, a ideia que eles têm é pedir ajuda ao pai da Malvina. Inclusive, ela vai e leva o mais velho, que é o Oscar. Se eu não me engano, a Amanda ainda não tinha nascido nessa época. Ela tenta levar o filho dela para o pai dela, que é o avô dele, né? Para ver se ele penalizado faz alguma coisa, ajuda nessa situação tão crítica da família. Mas a Lady de Dunraith é mais rápida e acaba interceptando essa atitude da Malvina. Não permite que ela fale com o seu pai. E nessa miséria, o que acontece é que Malvina, infelizmente, vem a falecer. Mas não pensem que isso é spoiler, porque isso é algo que você fica sabendo, assim, bem nas primeiras páginas do livro. A Malvina tem... Ela é um personagem importante, uma personagem que a gente simpatiza muito com ela. Mas é uma personagem de pouca duração aqui na história, infelizmente. E aí, o Fitz Allen se vê sozinho com dois filhos, Oscar e Amanda. E o que acontece é que ele vai criá-los da maneira que ele pode, com poucas condições mesmo. E esses meninos são muito bem criados, né? Para falar a verdade. E aí acontece que o Oscar pretende seguir carreira militar, assim como o pai dele. Ele vai entrar no regimento do Coronel Belgrave. E esse Coronel Belgrave, eu acho que se pronuncia Belgrave, deve ser, ele é o grande vilão dessa história. E é um terrível vilão. É um dos piores vilões que eu já vi na história da literatura romântica, né? Muito terrível mesmo ele. Vocês vão ver quando vocês lerem Os Filhos da Abadia, quando a editora Pedra Azul lançar. Esse Belgrave, sabendo que o Oscar é apaixonado por uma jovem chamada Adélia, ele vai roubar Adélia de Oscar. Eu não lembro exatamente o que é que ele faz para conseguir ficar com ela, mas com certeza alguma coisa relacionada a essa questão, mesmo de dinheiro. Acho que o pai dela devia dinheiro, alguma coisa assim, gente. Faz muito tempo que eu li e eu não deixei muito claro na resenha. Mas o Belgrave acaba ficando com Adélia e mesmo casado com Adélia, que era a amada de Oscar, ele vai perseguir também a Amanda. Ele tem em mente desonrar a Amanda, aproveitando-se de sua pobreza, de sua condição inferior. E é claro que ela vai fazer o possível para se manter firme e forte, né? Porque a Amanda é uma menina honrada e que quer preservar a sua honra, né? Quer se manter íntegra. Enfim, depois de várias e várias tentativas do Belgrave para tentar desonrar a Amanda, ela decide fugir dele porque ela não tem coragem de contar tudo para o pai dela. Porque ela pensa que ele não vai acreditar. E aí ela decide ir para a casa daquela que foi a sua ama de leite, né? Lá no interior da Inglaterra. Então, ela vai ter uma vida tranquila e sossegada por alguns dias. E é nesse momento da vida dela que ela vai conhecer o amor da sua vida, que é o Lord Mortimer, né? O grande Lord Mortimer, que vem a ser o herói desse livro. E o Lord Mortimer é aquele herói que você se apaixona por ele, que você torce por ele o tempo todo, né? Para que dê certo o seu relacionamento com a Amanda. Porque o primeiro empecilho que vai aparecer aqui entre eles dois é a condição social, né? É da Amanda, que é uma moça pobre. Então, a família de Lord Mortimer jamais vai aceitar. Mas esse é só o primeiro obstáculo, né? Que vai aparecer entre os dois. Porque vocês não fazem ideia, minha gente, do que acontece nesse livro. São tantos e tantos acontecimentos. Essa história é bem rocambolesca mesmo. É muita coisa que acontece aqui. Eu não me lembro de tudo. Eu tenho muita vontade de reler, mas na versão integral, porque isso aqui é uma versão condensada. Que a editora Veste lançou nos anos 40, aqui no Brasil. E mesmo o livro sendo muito longo, o texto está em colunas. E ele é um livro grande, assim, né? Tem umas 300 páginas com letra pequena e texto em colunas. Mas, ainda assim, eu dei uma cotejada com o original e percebi que aqui não está o texto completo. E é um livro que vale super a pena ler. Eu espero que, assim que a editora Pedra Azul lançar este livro, muitos leitores possam conhecer essa história. Porque é uma história que realmente vale a pena você conhecer. É uma boa história romântica.